Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Nós já estamos no ar com o seu programa, você na TV, muito obrigado pelo carinho da audiência, estamos ao vivo, viu pessoal? Algumas pessoas, será que é ao vivo mesmo? Faz o seguinte, ligue aqui para a nossa emissora e faça a prova. O teste, como é que é? A prova dos 9, faz tanto tempo que eu acabei os estudos que eu nem me lembro mais. Participe com a gente, 9215 1509, para você mandar o seu recadinho, isso se você conseguir, porque esse mesmo telefone nós estamos utilizando hoje para que as pessoas liguem, deixem o nome telefone e no final do programa, você na TV desta terça-feira, edição ao vivo, a gente vai fazer o sorteio para quem ligou durante todo o programa Hora Livre e para quem ligar dentro do nosso programa Você na TV. Já para quem nos acompanha na manhã de quarta-feira, pode ligar também. Coloca os contatos aí, produção. Ligue pela manhã. Você do Hora Livre, logo mais às 11 horas, na quarta-feira, pode ligar também. Que no final do Você na TV de quarta, a gente faz o sorteio. Deu para entender? Entendeu, português? Entendeu, produção? Vou explicar novamente. Vou explicar novamente. Quem ligar nesta terça-feira, agora, ao vivo, no final do programa, tem o sorteio, tá bom? Já para quem nos acompanha na manhã de quarta-feira, as linhas estão abertas também e o sorteio será na programação de meio-dia. Deu para entender? Ficou bem claro? Hã? O que foi produção? Não tem importância. Você faz no final do seu horário, então, tá? Na programação, ao vivo, de meio-dia, amanhã, para quem ligar na quarta-feira. Os contatos estão aí no rodapé da sua tela. Watts, 92917525. 92917525, de forma rápida, senão, eu não dou conta de atender tamanha participação da população de casa. Pessoal, uma ótima terça-feira. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Desejo aí uma tarde abençoada. E para quem nos acompanha logo cedinho na reprise, também tudo de bom, viu? Uma manhã iluminada por Deus. Nós preparamos muitas informações para vocês. Adolescente, com várias passagens pela polícia, é morto, crivado de balas, no bairro Riachuelo. A polícia militar recupera a motocicleta roubada. Pais e alunos da escola Antônio Bianco reclamam da proibição para o uso de sala de informática. Equipe da TV Alamanda cobra a Secretaria de Obras solução para a falta e reparos na iluminação pública. Assinada a ordem de serviço para a construção de mais cinco centros de educação infantil em Giparaná. Moradores pedem e ruas do bairro Santiago recebem recuperação. E PVA, a partir de agora, pode ser parcelado em até cinco vezes. E se muito mais, o nosso programa é ao vivo, então tudo pode acontecer. Pessoal, vamos logo com informação. Eu sempre falo aqui, faço questão de ressaltar, que a TV Alamanda é um espaço aberto à comunidade. A gente mostra os problemas, recebe os anseios da população através da nossa equipe, que todos os dias está nas ruas, das nossas redes sociais e também de telefones, que inclusive eu coloquei no começo do programa. E chega muito pedido de matéria, muita reclamação, como essa. Pais e alunos estavam reclamando que tem sala de informática lá na Escola Antônio Bianco, mas a direção, não sei por qual motivo, não estava deixando os alunos usarem. Nós fomos atrás de informação. O Célio Nery conversou com a diretora. Vamos ouvir o que ela disse a respeito. Várias reclamações chegaram até a nossa redação de pais e alunos da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Antônio Bianco, localizada no bairro Jardim Presidencial, dando conta que os alunos não estavam podendo utilizar a sala de informática. A nossa equipe esteve na escola e conversamos com a diretora Adeusa Oliveira, que negou que este fato venha ocorrendo. Essa informação não procede até porque nós temos um agendamento na sala de vídeo, que aqui funciona como sala de vídeo, como um laboratório de informática e como um mini auditório. Então, nós estamos atendendo da medida possível, do jeito que a gente consegue agilizar esses atendimentos. Os atendimentos são agendados. Às vezes tem criança que chega sem o agendamento, o pai tem que assinar, devolve para a funcionária que faz esse trabalho aqui, né? E muitas vezes, às vezes, também o funcionário está em curso, né? Ao todo, são 651 alunos. Se for atender todos os pedidos, a escola não aguenta. Ela também informou que a sala e mais os equipamentos são utilizados pelos professores para planejamento de atividades para os alunos. Também pelos professores, né? Nós temos parceria com algumas pessoas também da saúde, que muitas vezes vem e utiliza a sala como palestra para os nossos alunos, né? Para melhorar o aprendizado deles. Segundo a diretora, o que os pais querem é que os trabalhos realizados na sala de informática sejam imprimidos pela escola. Segundo ela, isso infelizmente está fora de cogitação. A sala de informática também é utilizada como mini auditório e sala de reuniões com os pais de alunos. Para ser utilizada, é necessário agendamento. Não tem como, tem que ser com agendamento, sim. Bom, nós colocamos aqui no ar a versão dos alunos e dos pais, que reclamaram que a sala havia, né? Mas não era utilizada devido à negativa da direção. E ouvimos também a direção. Está aí os dois lados da moeda no ar. Você de casa tira a conclusão. O pessoal não perdoa, né? Olha só, acabei de falar que sou flamenguista. Olha o recado que chegou aqui. Alô, é da Volkswagen? É sim. Tem gol aí? Rapaz, tinha quatro, mas o Flamengo levou tudo. É, né? Deixa vocês, o Flamengo ainda vai dar orgulho para a nação rubro-negra. E eu quero ver o que esses corintianos aí vão inventar para poder deixar a gente no chinelo. Quero mandar um beijo para a Pathy, nos vendo lá no Novos de Paraná. Saudade de você, minha nega. Também o Vitor Hugo, acompanhando aqui o programa, que é o pimpolho dela. Eduardo, quero fazer uma reclamação da escola Oswaldo Piana. Além de não ter merenda, não tem nenhuma segurança. Direto, meu filho, que tem 12 anos e estuda lá. Segundo ela, há muito roubo de bicicletas. Direto ele chega em casa chorando por causa disso. Ela já reclamou, mas não tem jeito. Só Jesus na causa. Minha querida, obrigado pela sua participação. Lamentavelmente, nem sempre a culpa é da direção. Porque a direção tem que se virar nos 30 com o que ela tem ao seu alcance para trabalho. Ela não consegue fazer milagres. Ela vai pagar do próprio bolso. A direção vai custear com o pouco recurso que tem uma segurança. A gente tem que cobrar dos governantes. Escola Oswaldo Piana é uma escola estadual. A gente tem que cobrar Ayrton Gurgax. Tem que cobrar o Laerte Gomes. Tem que cobrar o Confúcio Moura. Esse sim, tem dinheiro, tem meios de poder cobrar ao setor educacional para que isso resolva. Produção, vamos de mais uma informação? Nós temos tantas aqui que eu vou ter que escolher qual que a gente coloca primeiro. Já que a matéria que estava de stand-by da motocicleta recuperada, parece que a nossa equipe não conseguiu produzir a tempo. Então faz o seguinte, vamos falar de IPVA. É um roubo. Todos os anos, motocicleta, por exemplo, é 600, quase 700 reais o IPVA da motocicleta. Quem é que aguenta pagar? De um carro, dependendo do valor, 800, 900 reais. É um roubo legalizado, essa é a verdade. Mas, tem um projeto aí que vai permitir que você que precise pagar o seu IPVA, parcelem até cinco vezes. As informações com o repórter Célio Nery. O projeto de lei do deputado estadual Laerte Gomes garantiu duas parcelas a mais para quem renegociar a dívida do IPVA junto ao Detran de Rondônia. Aprovada em plenária, a nova legislação, que alterou o parágrafo primeiro do artigo 12 da lei estadual 950 barra 2000, aumentou de três para cinco o número de parcelas iguais, mensais e sucessivas, para a quitação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Já foi aprovado na Assembleia Legislativa, até hoje você pode pagar o seu IPVA em três parcelas. Tipo, cidadão que tem um seu IPVA de 900 reais, três parcelas de 300 é o máximo. Agora, com o nosso projeto de minha autoria, que foi aprovado pelos meus colegas da Assembleia, você pode parcelar em até cinco vezes. Então, daria cinco parcelas de 180 reais. Então, o que quer dizer isso? Aquelas pessoas que estão com dificuldade financeira, às vezes muitos que hoje estão desempregados devido à atual crise, pode fazer um planejamento e pagar parcelas menores do seu IPVA. De acordo com o parlamentar, a alteração da lei vai ajudar na redução da inadimplência que vem crescendo relativamente no Estado, com recorde registrado em maio, chegando à casa dos 43,26%. Segundo o levantamento da Sessão de Processamento de Dados Estatísticos do DETRAN, a frota de Rondônia é estimada em 878.010 veículos, ou seja, 379.829 estão rodando com documentação irregular. Proporcionalmente, o município de Guajaramilí lidera o ranking com 52% da frota inadimplente. Em seguida, vem Porto Velho, com 49,5%. Alguns estados, como Amapá, parcelam o IPVA em até 8 vezes. Agora, ao invés de 3, você poderá parcelar em até 5 vezes. É mais uma grande chance de você poder pagar, em dias, o seu IPVA. E não pague não pra ver. O DETRAN vai e leva o seu veículo embora. Se vocês prestarem bem atenção, no Brasil o direito de propriedade praticamente não existe. Porque se você tem uma casinha que constrói a muito custo, todos os anos você tem que pagar pro governo o IPTU. Se você tem uma renda, graças ao seu trabalho, se mata dia e noite, olha, suor caindo aí debaixo de um sol escaldante. Aí você tem uma renda acima de 24, 25 mil, se eu não me engano. Aí o governo, no final do ano, 30% ele quer. É o imposto de renda. Você consegue, com muito custo, comprar a sua motinha, todos os anos, 700, quase 800 reais de IPVA. Com o veículo não é diferente. Ou seja, que propriedade é essa? Se você parar pra prestar atenção, tudo é do governo. A gente tem apenas emprestado. Um cidadão que compra motocicleta dependendo do valor, em quatro anos ele paga outra motocicleta pro governo. É um roubo, gente. Isso é um roubo legalizado. Como o Edivaldo Gomes falava, né, até um tempo atrás apresentando o programa dele, é uma quadrilha que deu certo. Se não tivesse dado certo, era um bando aí, né. Mas como deu certo, é tudo institucionalizado, aí chama-se governo, lamentavelmente. Olha, por falar em governo, eu cobro aqui providências em nome da população. A Rosilene do Boa Esperança mandou um recado pra nós, cobrando aqui pra que tenham aulas, ou seja, o básico, pra escola Nova Brasília. Segundo ela, todos os dias são muitas aulas vagas, as crianças liberadas cedo e por aí vai. Se essa juventude for o futuro, se a educação for o futuro do Brasil, nós estamos lascados. Porque que educação o governo do estado está oferecendo? Praticamente nenhuma. O povo querendo o básico aqui na escola, aula, e não está tendo. Eduardo, sobre o Minha Casa Minha Vida, diz que a renda não pode passar de um valor específico. E se a pessoa conseguir um emprego, eu perco a minha casa? Olha, desde que todas as informações sejam atualizadas, o município, a caixa, ela entende que na época em que você foi sorteada, possivelmente você se enquadrava, né. Se você conseguiu aumentar a sua renda de lá pra cá, ótimo, graças a Deus. Eu não tenho essa informação 100% pra te dar. Vai depender da boa vontade dos bancos, que está enrolando, inclusive pra poder fazer todas as análises e dar o ok, o aval pro município entregar. Só não entregou até agora, porque os bancos estão aí a passos de tartaruga, lamentavelmente. Pessoal, continue ligando, participando, a nossa equipe está atendendo. E no final do programa de hoje, pra quem nos vê na programação ao vivo de terça-feira, e pra você que ligou também no Hora Livre, o sorteio de mais um passaporte pra Expojipa. O telefone está na tela, 9215-1509. Já pra quem está nos acompanhando na manhã desta quarta-feira, está valendo também. Pode ligar, pode participar. O sorteio vai ser na programação ao vivo desta quarta-feira. Entenderam? Um pouco complicado, porque o programa repete duas vezes. Pra quem está nos acompanhando na terça, ao vivo, sorteio no final do programa. Pra quem nos acompanha na reprise de quarta, o sorteio vai ser na programação ao vivo, na faixa do meio-dia. 9215-1509. Um beijão aqui pra Isabelle, tem apenas um aninho de idade, e ela e a irmã dela vendo aqui o nosso programa. Obrigado. Também quero mandar um beijo pra Tia Nete. Alô, Tia Nete! Obrigado aí pela sua audiência. Eduardo, quero fazer uma reclamação. Pois já tem um certo tempo que estou indo no posto de saúde do bairro 2 de Abril. Jardim dos Migrantes também. Aliás, no 2 de Abril e na região dos migrantes ali. E não tem pediatra. Foi me informado que não tem sequer previsão. Quero uma resposta. Se puder, me ajudem. Olha, eu não tenho essa informação, lamentavelmente, pra te dar. A saúde no Brasil é tão problemática que, ultimamente, até os hospitais particulares, dependendo do dia em que você for, você chega na porta e tá assim, um papelzinho. Informamos aos senhores pais que a nossa unidade hospitalar não tem pediatra hoje. Onde vamos parar, hein? No SUS, não tem. Muitas vezes, na iniciativa privada, também não tem. É por isso que eu sempre cobro aqui, que pra solucionar de vez o problema da saúde no Brasil, primeiro, tinha que ter menos burocracia pra poder aceitar os alunos que se formam em medicina em outros países. Na Bolívia, na Argentina, em Cuba, na Venezuela. Porque, olha, a burocracia que eles enfrentam, tem alguns que até desistem. E o segundo, é que o governo desse mais bolsas. Que o pobre tivesse mais chance de se formar médico. Porque, hoje em dia, no Brasil, a grande maioria é de filho de gente rica. Porque eu tenho o sonho de ser médico. Mas esse meu sonho, eu não sei quando que eu vou poder realizar. Porque, prestem atenção. Primeiro que você tem que estudar de forma integral, manhã e tarde. A mensalidade, caso você não consiga entrar por uma faculdade pública, é só mensalidade. Cinco mil meses. Cinco mil meses. Aí tem o material que você vai usar como livros, como material do dia a dia pro laboratório. Qual é o cidadão que, hoje em dia, consegue pagar só mensalidade de cinco mil? Não tem como. E se for pra trabalhar, também não tem. A não ser que seja rodando a bolsinha na madrugada. Porque, de manhã e tarde, tem que estudar. Então, é complicado. É um problema que vai muito além da falta imediata de funcionário nos hospitais. Lamentavelmente. Produção, chama o intervalo comercial. É bem pequeno. A primeira matéria do próximo bloco já é sobre o menor. Apenas 16 anos. Várias passagens pela polícia. Foi morto ontem. Crivado de balas no bairro Iachoeiro. A Gazin alerta. A oferta a seguir é inacreditável. Mega ação de vendas pintando sete na Gazin. Todo estoque de colchões com preço reduzido. Em dez vezes sem juros no cardê. E a entrada? Acredite, é só pra sete de setembro. Escolha qualquer cama box. Essa em molas tá só dez de oitenta e nove, noventa. E até os lançamentos você leva em dez sem juros. E a entrada? Acredite, só pra sete de setembro. Tem que ver pra crer. Então vem pra loja ver de pertinho antes que acabe tudo. Pintando sete. É só uma vez por ano aqui na Gazin. E pode valer ouro pra você. Vamos agora acompanhar esse fato lamentável que aconteceu em nossa cidade. Já estávamos aí há algum tempo sem registro grave na área policial. Mas lamentavelmente, nesses últimos dias parece que a bruxa está solta. Ontem à noite, um adolescente de apenas dezesseis anos. Mas que já tem uma ficha criminal bastante extensa. Foi morto, crivado de balas. Pelo menos com oito ou nove tiros ali no bairro Iachuelo. A nossa equipe esteve lá e você acompanha agora. A polícia militar registra mais um homicídio em Jiparaná. O crime aconteceu por volta das vinte e três horas e quinze minutos desta última segunda-feira, dia quatro, na rua T7, com a avenida Chapuri, no segundo distrito da cidade. De acordo com testemunha, o adolescente de apenas dezesseis anos de idade estava andando em sua bicicleta quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta baixa de cor vermelha. Sem falar nada, o passageiro sacou uma arma de fogo e começou a disparar contra o garoto, atingindo o mesmo na cabeça, no peito, no antebraço e também na perna. Em seguida, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. Uma unidade de resgate da equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o jovem foi encontrado pela equipe sem sinais vitais. Próximo ao corpo, os policiais militares encontraram nove cartuchos deflagrados de calibre 380. A gente teve informação aqui de testemunhas que ouviu uma motocicleta passando pelo local e ouve, ouviu em média de cinco tiros, entendeu? Mas a perícia chegou no local aqui e constatou nove cápsulas de calibre 380. Agora, Vilso, dá para perceber que é um jovem de dezesseis anos de idade apenas. Vai completar dezesseis anos em dezembro agora, ainda está com quinze anos. Já foi feito o trabalho de praxe da perícia aí, foi liberado o corpo para a funerária e agora a ocorrência vai ser registrada. Em relação ao suspeito, a polícia conseguiu algum ou outro tipo de informação? Não, não. Nada ainda. Muito vago ainda. O local aqui é meio ermo, entendeu? E devido ao horário, todo mundo já está dormindo, sem maiores informações. Apesar da pouca idade, a vítima Bruno Pereira dos Santos possuía dezenas de passagem pela justiça. Há menos de um mês, ele foi apreendido portando um simulacro idêntico a uma pistola 9mm. Moradores disseram que Bruno sempre envolvia em brigas e estava sendo investigado por um furto ocorrido na escola estadual Tancredo Neve. Olha, quando a gente acompanha uma matéria como essa, a gente fica pensando aqui que o Estado foi talvez o principal culpado desse acontecimento. Porque quando a gente bate na tecla para que a maioridade penal seja reduzida no Brasil, é que para coisas como essa não venham a acontecer. Provavelmente, se a maioridade no Brasil caísse para 16 anos, esse jovem, que já tinha essa idade, poderia ser imputado, né, alguma sanção, alguma pena sobre ele, ainda no passado. Mas não, no Brasil, até 18 anos, o menor pode tudo, pode matar, pode estuprar. E ainda assim, vai responder tudo em liberdade, porque nada contra eles pode acontecer. Aí a justiça, ela fica de mãos atadas. Mas os homens, esses acabam fazendo justiça pelas próprias mãos. Então, por isso que a gente bate. Se a maioridade fosse reduzida, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Olha só que imagem cruel, aquela que a nossa produção acabou de colocar. Quem sofre, gente, é a família, né? Uma cena muito triste que deixa a gente aqui até tocado. Olha só a angústia, o sofrimento do pai sobre o corpo de um filho que tinha a vida inteira pela frente. Apenas 16 anos. E eu quero aqui isentar a família, gente. Quem tem menores de idade que acabam dando problema para os pais, nem sempre é culpa da família não, viu? Recentemente, eu não vou citar aqui, mas eu vi em uma outra emissora, o apresentador descendo o sarrafo em cima da família, falando que a culpa é da família, que não sei o quê. Quem é o pai, quem é a mãe, que quer passar por uma cena dessa que a gente acabou de ver? Nenhum. A sociedade, a sociedade é que muitas vezes acaba corrompendo o menor e a sociedade também, através dos poderes públicos, acaba sendo omissa em tentar trazer esses menores de volta ao berço das pessoas de bem. É um fato complicado que vai muito além de um simples assassinato. Se a gente for pormenorizar aqui todos os culpados, todos os responsáveis, a gente vai precisar de pelo menos três horas de programa, lamentavelmente. Ô, minha querida, Sueli, da loja M3, essa sua roupa eu nunca tinha visto, né? Deixa eu dar, ó, com todo o perdão do DJ, mas eu vou ter que mostrar, é a roupa da loja, não é verdade? Que detalhe é esse aqui? É tipo uma cortininha? Como é que é? Isso, é um modelo bem diferente, eu não sei exatamente o que que é. Legal, hein? Ele termina aqui no detalhe e ele tem tipo uma transparência aqui assim. Isso, ele é vazado, né? Uma coisa que ao mesmo tempo que é sexy, não é vulgar, não é verdade? Interessante, eu nunca tinha visto esse modelo de camisa. É um lindo top cropped. Top cropped. Tá usando bastante agora. É cada nome, né, que surge na moda, que pelo amor de Deus. E onde a gente vai encontrar esse modelito bonito? Esse, muitos mais, você encontra lá na loja M3. Diversas opções de modelos, cores, tamanhos. Muito bonito. Tem mais curtinho, tem um pouquinho mais compridinho. E a parte de baixo também da M3. Exatamente, um lindo modelo de calça, cós alto. Tem essa opção com vários botões, tem várias outras opções lá na loja M3 também. Ok, e o que você trouxe mais aqui pra gente? Eu trouxe também shortinho infantil por apenas 13 reais. Somente 13 reais. Esse é um tamanho menorzinho, tamanho aproximadamente 2 anos, mas tem outras opções de tamanhos lá na loja M3. Pra todas as idades, né? Exatamente. Você encontra também várias opções de pagões, tem de time, tem feminino, masculino. Esse aqui é bonito, hein? É lindo. Adorei, lindo demais da conta. Tem outras opções de time também lá na loja, tá? Opção feminina, masculina, tem várias opções lá na loja M3. É... Eu acabei de falar, mas eu esqueci. 15 reais. Isso. Você encontra também várias opções de blusa, manga longa por apenas 15 reais. Tem essas opções aqui e tem também a opção com capuz, tá? Apenas 15 reais. Você encontra também blusinha feminina, manga longa, infantil por apenas 13 reais. Somente 13 reais. Várias opções de personagens lá na loja M3. Você encontra também essa opção, olha, é um bode por apenas 20 reais. Somente 20 reais os bodes lá na loja M3. E uma transparência também. Isso, a manga de renda, né? Qual o valor? Somente 20 reais. E o short? O short eu não trouxe o valor hoje, mas você encontra de vários preços lá na loja M3. Você encontra também vestidos adultos por apenas 36 reais. Somente 36 reais, várias opções de modelos, tamanhos, cores. Tem aquela opção com franja que eu já trouxe aqui também. E outras opções lá na loja M3, tá? Esse aqui tá bonito, hein? A mulher que usar esse aqui... Ele realiza muito bem o gordo. Primeiro que ela não pode estar um pouco gordinha, né? Vamos ser sinceros. Não ajuda. Porque aqui, olha, na lateral tem uma transparência. Se tiver um pneuzinho, meu amigo, isso aqui vira uma borracharia. Mas pra quem tá em dia com o corpo, o valor? Apenas 36 reais. Tem outros mais comportados também, né? Tem também. Tá certo. Deixa o endereço e o telefone pra nós, minha querida. A loja M3 tá localizada na Avenida Brasil, entre T4 e T5. Telefone 3422-3573. Loja M3? Sempre com você. Obrigado, viu? Um forte abraço a você. Produção, o que que eu tenho na sequência aí? Roneli, joias folheadas? Então, bora lá. Olha, você vai a M3, compra uma beca bonita. Tá faltando alguma coisa. Mas o que será? Hum, eu dou a dica aqui pra você. Que tal um acessório, uma joia, pra realçar ainda mais a sua beleza? Tem que ser a da Roneli Joias Folheadas. Há mais de 20 anos no mercado, produzindo as mais lindas peças, com um alto padrão de qualidade e design moderno. Seguindo a tendência internacional, viu gente? É uma joia mais linda que a outra, e todas anti-alérgicas e sem níquel na composição. São joias folheadas com o mais puro ouro e com a garantia de até um ano, mesmo pra aquelas pessoas que tenham o ácido úrico. Com a Roneli, você ficará ainda mais bela, ainda mais bonito. E você que já é consultora de outras marcas, ou quer iniciar o próprio negócio, que tal ser uma consultora Roneli e aumentar a sua renda? Faça o seguinte, tanto pra você que quer adquirir uma peça linda, de qualidade e penduradora, quanto pra você que quiser ser revendedor da marca, dê uma passada ali na Martins Costa, bem em frente a Três Irmãos, ou ligue nos contatos que aparecem na sua tela. WhatsApp 92180945, ou ainda 34229549, 34229549, um beijão aqui às meninas da Roneli. Vou de matéria, produção? É? Vamos falar então já com essa, ele tá por aqui? Isso, matéria da Móveis Amazônia. É isso aí, vamos falar agora, informação de economia, não é verdade? Exatamente. O pessoal economizar bastante. O que você trouxe pra nós hoje? Hoje tem a semana do hack. Você está mobiliando a sua sala, está mais bonita, mais elegante, claro, hacks na promoção a semana inteira pra você adquirir diversos modelos de hacks em 10 vezes sem juros, Eduardo, 10 vezes sem juros no cartão pra você adquirir. A sala fica bonita com o desse, hein? Exatamente. Esse é o hack Neon, né, da marca HB. Gente, olha, 10 parcelinhas de R$29,90 pra você comprar. Parcelinhas que realmente cabem em seu bolso. Um dia que você ficar sem lanchar, você já pode pagar a parcela aí nesse hack aí. Parcelinhas de quanto? De R$29,90. Dez parcelas no cartão de R$29,90. É menos de um picolé por dia. Menos de um picolé por dia. Então você vai estar aí na sua sala bonita, elegante, claro, com conforto, através desse hack Neon. Esse é o hack Neon, mas tem vários modelos de hack pra você escolher. Modelos de tamanho que você vai amar. Somente essa semana, a semana do hack, na Móveis Amazônia. E a promoção Móveis Amazônia de 18 anos continua também. E o VTzinho tá aí pra você conferir. Vamos lá. Que tal aproveitar este clima caldo e imobiliar toda a sua casa com a Móveis Amazônia? Conjunto de mesa a partir de 12 vezes de R$39,90. Guarda-roupas a partir de 12 vezes de R$79,90. Armários a partir de 12 vezes de R$69,90. E se você preferir, também pode parcelar tudo em até 24 vezes com entrada pra 90 dias. Móveis Amazônia. Há 18 anos trazendo a Amazônia para dentro do seu lar. Então tá aí. Há 18 anos trazendo a Amazônia dentro do seu lar. Tudo isso e muito mais, além de um ótimo atendimento, entrega mais rápido da cidade. Tudo pra você comprar em até 24 vezes, que a primeira somente pra outubro. Você compra hoje, realiza o seu sonho, presenteia e começa a pagar somente em outubro. Móveis Amazônia, dois endereços. O Ana Marechal rondou no bairro 2 de abril. E na Brasil, T11 e T12 aguardando você. Móveis Amazônia, Eduardo. É a Amazônia dentro do seu lar. Um abraço. Um abraço, meu querido. Olha só, uma opção bacana agora pra quem quer cuidar da saúde. Pra saber se tem alguma coisa e já começar a prevenção, na verdade. Se prevenir antes do surgimento aí de alguma doença. A farmácia Santa Rita está fazendo testes gratuitamente de colesterol, glicose e ainda ferindo a pressão arterial. Pra quem nos acompanha nesta terça-feira, está sendo realizada na farmácia Santa Rita da T15, viu? Já pra quem nos acompanha na quarta-feira, dia 6, na unidade da T14. E na quinta-feira vai ter esses testes na unidade do 2 de abril. Repetindo, nesta terça, na unidade da T15, nesta quarta, na unidade da T14 e na quinta-feira, no dia 7, no bairro 2 de abril. Abraço, amigos da farmácia Santa Rita. Produção, chama mais uma matéria? Abraço, meu querido. Olha, moradores pediam e a Secretaria de Obras recuperou várias ruas do bairro Santiago que estavam numa situação complicada. As informações vamos ver com o repórter Célio Nery. Há cerca de 90 dias, a nossa equipe esteve na Rua Gardênia, no bairro Santiago, ouvindo a reivindicação dos moradores. Infelizmente, a via estava intrafegável. O vereador, Edivaldo Gomes, ouviu os moradores e fez requerimentos pedindo a intervenção da Secretaria Municipal de Obras na localidade. Nesta quarta-feira, as máquinas já começaram os trabalhos de recuperação da via. Gilson Galdino foi um dos moradores que reclamaram da situação na época. Hoje, agradeceu pelo trabalho que está sendo realizado nas vias. E realmente, aqui, você lembra que estava um buraco aqui muito feio, muito ruim, muito grande, não tinha como passar só bicicleta e moto, não conseguia passar veículo. E graças a Deus, hoje, as máquinas estão aqui, estão arrumando, fez o trabalho, fez um paliativo, né? Há uma esperança que o ano que vem a gente consiga, se Deus quiser, fazer aqui uma rede de esgoto que tem que ser feito. Foram colocadas mais de 10 caçambas de argila e logo em seguida, compactado com cascalho. Dona Maria da Silva Gomes também reclamou na época, já que ela mesma sofreu um acidente e não tinha condições nem de andar pela rua. Hoje, ela também agradeceu o trabalho da CEMOSP e pelo empenho do vereador Edivaldo Gomes. O secretário municipal de obras, Valdeci José Gonçalves, disse que o trabalho ainda não é o ideal, mas que para o ano que vem, pretende fazer a recuperação por completa, inclusive com a rede de manilhas que a via necessita. É, veja bem, a rua Gardênia é uma rua complicada. É, eu não sei se dá para fazer esse ano, nós estamos com muito pouco recurso aí, mas nós vamos arrumar no eixo dela. Porque lá é o seguinte, vários moradores já canalizaram as portas das suas casas. Mas naqueles terrenos vagos ou que não está o portão da pessoa, fica aquelas erosões muito grandes. Nós estamos providenciando aqui para fazer um projeto para o ano que vem, para a gente estubular toda aquela rua Gardênia. Mas hoje, de hoje para amanhã, os meninos já estão entrando para arrumar a rua. Arrumar pelo menos o eixo dela, fazer uma paliativa para que a população fique mais satisfeita ali naquele bairro. Quero agradecer aos moradores que confiaram aqui na TV Alamanda, pediram reportagem. A gente sempre vai atrás de informação. Parabenizar também ao vereador Edivaldo Gomes, que acompanha, em especial, essa situação da rua Gardênia. Já desde 2013, é necessário que haja uma drenagem em toda a sua extensão. Segundo o secretário de obras, eles têm conhecimento do problema. Eles pretendem resolver a médio prazo. A gente espera realmente que isso aconteça. E pedir a complacência de alguns moradores também. Porque muitas vezes a secretaria vai lá, faz o serviço, fica bacana. Em 2013, quase 100 caçambas, gente, de terra e pedra foram colocadas nessa rua, porque era quase que uma cratera, quase que um triheiro, que o povo fala muito na área rural. E não era uma rua, praticamente. E aí, muitos, depois da obra feita, jogavam água servida no meio da rua. Não tem boca, gente. O buraco vai reaparecer. Então, também ter consciência. A gente cobra o município, mas também temos que cobrar a sociedade que não faz a sua parte. Olha, por falar em cobrar o município, dá uma passada na rua Esperança, no bairro Habitar Brasil, perto da escola Celso Roco. Tá complicada a situação lá. Os moradores estão pedindo providências. A Ednalva, do Jorge Teixeira, tá vendo o nosso programa. Mandar um abraço aqui pra Isabela e Ketlin, também vendo. Obrigado, viu? Edu, manda um abraço pra mim, meu esposo também. O Josi e Branco, do Salão Pérola, estão ligadinhos aqui com a gente. Obrigado, Josi e Branco. Uma querida aqui do Novos de Paraná é a Thalia. Ela disse que ela, a irmã dela, aliás, a mãe e o irmão, não perdem aqui um programa sequer. Que bom. Tem uma querida aqui, que nos assiste na Rua México. Não mandou o nome. Manda o nome pra nós, pra gente poder agradecer o seu carinho. Também aos funcionários da Secretaria de Assistência Social. Aquele abraço. A Marlene do São Bernardo, tá vendo a gente. A Lívia também, diz que gosta muito aqui dos apresentadores da TV Alamanda. Ela tem apenas seis aninhos. Olívia, um beijo no seu coração, minha princesa. Edu, pede pro caminhão pipa dar uma passada aqui nas ruas do bairro Riachuelo. É a Naziele que mandou o recado. E você está muito elegante. Raíza também está nos vendo. E a tia Marilda. Obrigado pelo elogio, minhas queridas. Eduardo, infelizmente, lá no L1, só está atendendo crianças. Essa é a informação que me deram. Atende pela manhã, das sete até meio-dia. E depois, só 15 fichas ou 20 fichas. É a Kiane. Bom, a gente vai procurar saber se realmente está acontecendo, viu? Marli, Edil, Caroline, Jonathan e João. Obrigado. Obrigado ao carinho de vocês. Produção, chama pra nós aí saúde e vida. É muito importante, é muito importante você cuidar da sua saúde. Sem saúde, você não tem ânimo pra fazer nada. Do que adianta ter milhões na sua conta se você não tem sequer saúde pra poder usufruir desse dinheiro, não é verdade? E melhor do que você remediar, é você prevenir o surgimento de diversas doenças. É por isso que a gente traz agora o recado do Vida e Saúde. Saúde e Vida, Vida e Saúde, a ordem dos fatores não altera o placar. Não é verdade? Vamos acompanhar a mídia. Olá, amigo telespectadores. Você que vem sofrendo com vários problemas de saúde. Nós somos representantes da Saúde e Vida. Nós temos solução para o seu problema. Temos esse aparelho que é um super magnetizador. E esse aqui que é um super mineralizador. Esses aparelhos são tecnologia japonesa. Tem 5 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. Ele quebra a dureza da água, tira os metais pesados. E esse aqui transmite o cálcio e o magnésio de forma natural. Além de ele prevenir o infarto, o derrame e o câncer, ele vem melhorando mais de 140 tipos de enfermidades. Dentre elas, você que sofre com problemas de diabetes, pressão alta, gastrite, úlcera. Você que tem inchaço, dormência, cãibras, cólicas. Você que tem insônia. Você que tem o intestino preso. Vale a pena você conferir no site www.saudeevida.com. Você pode também ligar para nós. No 0800-883-0696. Por exemplo, veja este depoimento. Nós estamos aqui na casa do Sr. Jalecini, aqui no bairro Vinha Choeira. Sr. Jalecini, como é que o senhor está sentindo a saúde do senhor depois que o senhor começou a tomar essa água magnetizada? Olha, eu estou sentindo muito bem, porque a ritmia do coração que eu sentia parou e os cães no cansaço, subimos ou coisa assim, também graças a Deus não dá mais. E esse problema do coração, sabia que ia uma veia morta, né? Uma veia morta no coração. O senhor sentia muita dor no coração? Sentia muita dor no coração. Esse lado esquerdo meu doía do pé com o braço. Era adormecido, adormecia? Isso, o lado esquerdo todinho. Todinho. Então, ele dava muita crise, assim, dava crise de precisar de deitar até o corpo voltar outra vez, o normal, para ele poder levantar. E qual era a porcentagem que o senhor tinha de sobrevivência que o médico falou para o senhor? Pois é, a porcentagem que o médico falou comigo estava com 30% de sobrevivência no caos, né? 70% do senhor tinha. 70% de perda de saúde do caos. E hoje o senhor está sentindo bem. O senhor recomendaria esse aparelho para outras pessoas, senhor? Ah, com certeza. O pessoal deu a acreditar e começou a comprar aquele... Dor no coração, ritmia. Dor no coração, ritmia. Igual o senhor sentia, né? Isso, igual o senhor sentia, né? É, dor de cabeça mesmo, a dor de cabeça que eu sentia, melhorei muito. E tá com quantos dias o senhor tá tomando essa água magnetizada? 44 dias, mais ou menos, né, que nós estamos, que eu tô tomando a água. Abraço, amigos do Saúde e Vida. Olha só, congela na tela pra nós, produção, os contatos pra você de casa ligar agora, gratuitamente. Pode ser, inclusive, do seu telefone celular, pra pegar maiores informações. E vai uma equipe do Saúde e Vida aí na sua casa lhe proporcionar saúde. 0800-883-0696, 0800-883-0696. Foi perdido os documentos de Matheus da Silva Lopes. Matheus da Silva Lopes, ali próximo ao Time Max da T-14. Além de outros documentos. Quem encontrar, ligar 9354-7024. 9354-7024. Deixa eu ver. A Carol. Obrigado, viu, Carol, pelo seu carinho, vendo o nosso programa. Tem mais gente aqui. Graças a Deus a participação é maciça. A Luana, reclamando que na T-28 com a K2, tá uma poeira doida. Ela disse dessa forma. E ela tá gestante, tem uma criança pequena com bronquite. E ela tá reclamando dessa situação, pedindo a passada lá de um caminhão pipa. Obrigado, viu, minha querida. Produção, anota aí. Vou pedir pro Célio Nery conversar. Com a Secretaria de Obras. Pra gente saber daquele assunto, né. Que inclusive a produção esqueceu de me passar. Se o município esse ano vai ter caminhões pipa espalhados pela cidade. Porque a poeira realmente tá complicada, viu. Obrigado, meu querido. A mamãe aqui do telespectador, do Luiz Carlos. Tá fazendo aniversário hoje. Toda a família ligada aqui no programa. Eduardo. Sou do bairro Primavera. Manda um alô pra nós. Eu sou a dos anjos. Você tá lindo. Ô, dos anjos. Beijo no seu coração. Obrigado, tá bom. Até bem engana as pessoas, né. Eduardo. Já estão reformando a quadra do Jardim das Seringueiras. É verdade. Olha, inclusive essa matéria a nossa equipe já fez. Vamos passá-la no programa de amanhã. Porque hoje nós selecionamos outros assuntos aqui que são importantes também. Nós cobramos à Secretaria de Obras solução para a falta de iluminação e reparos em algumas que estão apagadas aqui na nossa cidade. E também falaremos sobre a construção de mais cinco creches na cidade de Jiparaná. Aí, essa reforma nós deixaremos para o programa de amanhã. De antemão, agradecer aí à Secretaria de Esportes por ter atendido a solicitação da equipe. A Rose, ela tá precisando de um fogão. Não tem dinheiro pra comprar, tá bom. E de alimentos também. Quem tiver aí, pessoal, algum fogão usado, tiver parado, ou alimentos, ela está precisando muito. O telefone dela é 93-37-8047. 93-37-8047. Pessoal, continue participando. Daqui a pouco, sorteio de uma cartela pra quem ligou. Durante o Hora Livre, durante todo o programa Você na TV, tá bom. 92-15-1509. 92-15-1509. Deixa o telefone aí pra quem está nos assistindo na reprise, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Pode ligar também que o sorteio vai ser na programação ao vivo de meio-dia. Tá bom? Deixar bem claro. Quem ligou na terça, sorteio ainda na terça. Quem ligou na quarta, na faixa de meio-dia de quarta-feira. Chama o intervalo enquanto você vai ligando pra dar tempo. A gente volta já já, cobrando o município aí com relação à iluminação pública deficitária. Super Promoção Corra para Pegar ou Pegue para Correr New Motos. Revisão Titã, Easy YBR, só R$ 49,90. Lâmpada Farol, R$ 7,90. Óleo 20W50, R$ 9,90. Rolamento da roda, R$ 7,90. Kit Transmissão R$ 49,90. E ainda muito mais em promoção, na New Motos. Na Rua José Geraldo, 1146, na Vila Jotão. Antiga Nacional Motos. Nós já estamos de volta, já vamos logo com informação. Olha, a equipe da TV Alamanda cobrou, atendendo, é claro, os anseios da sociedade, que tanto aí mandam recados pra nós, falando que ou a iluminação frente à sua casa está apagada ou sequer tem iluminação. Nós vamos ouvir o secretário de obras que responde sobre esta situação em Giparaná, o porquê que isso está acontecendo e quando isso vai ser solucionado. Vamos às informações. Várias reclamações chegam diariamente à nossa redação, dando conta da falta de iluminação pública em algumas ruas de bairros distintos em Giparaná. O secretário municipal de obras, Valdeci José Gonçalves, disse que vem trabalhando pra deixar todas as vias da cidade iluminada e disponibiliza dois números de telefone pra que a população possa ligar. Não, veja bem, a iluminação pública funciona da seguinte maneira, a reposição de lâmpadas. O pessoal do bairro liga, da rua liga aqui, é no 3416-4161. Aqui nós temos uma secretária, esse telefone é 0800, o pessoal não paga a ligação. Aí a menina pega o nome das ruas e tudo e passa pro pessoal da elétrica. O pessoal da elétrica vai à noite, identifica os postes, marca com o X os postes que estão faltando as lâmpadas luminárias, que estão apagados. E no outro dia, eles têm a programação de voltar pra trocar as luminárias. Então a população tem que estar sempre aqui em contato conosco para que a gente possa executar esses serviços. De acordo com Valdeci, vários bairros já receberam a troca de lâmpadas e relês. Ele lembrou também que muitos trabalhos já foram realizados em parceria, como foi feito na RO135 e também boa parte de acesso ao presídio Agenô Martins de Carvalho. Valdeci também explicou o porquê queima muitas lâmpadas e relês na cidade. O problema do sistema de iluminação pública no Brasil, o que que acontece? É que o sistema é mecânico. Ele não tem proteção nenhuma contra raio, contra descarga elétrica nenhuma. Quando tá chovendo, o que que acontece? Qualquer descarga que cai na afiação, queima todas as lâmpadas. Então o Brasil tem que evoluir muito nesse sistema de iluminação pública ainda. Na Europa já tem sistema que pode cair raio, pode cair todas as lâmpadas que não queima. Aqui o nosso sistema é precário. E não é só isso. Um cidadão que encosta em uma rede dessa aí, que balança uma rede que um fio encosta em outra, queima um sistema de iluminação tudo. Então é um serviço muito dispendioso e que a gente tem que trabalhar dia e noite pra dar contra a iluminação pública e mesmo assim a gente ainda passa por dificuldades. A população deve ligar 0800-647-7980 ou 3416-4161. Olha, eu quero repetir aqui os telefones pra que a população anote, caso estiver passando por esse problema, ligar pra secretaria e cobrar a solução. 0800 está na tela, 0800-647-7980 ou 3416-4161, tá bom? Agende aí, qualquer problema ligue, porque segundo eles vão dar uma solução. E caso não dêem, liga aqui pra gente que a gente vai saber o motivo. Vamos falar de Biomédia? Tô vendo alguém ali, né? Só na pesquisa pra pegar o resultado online. A Biomédia tem essa facilidade. Você faz o exame e depois o resultado vem, ó, pela tecnologia. Pra você não ter que se indispor e ir até o laboratório pra saber o resultado, né? Da sua possível enfermidade, pra saber se você vai ser papai ou não. E por aí vai. Não é isso, Giovanni? Roda o VT da Biomédia aí pra nós. O Laboratório Biomédia hoje se destaca como o mais moderno laboratório da região. Exames como pré-natal, hormônio de tireoide e PSA, que antes demoravam semanas, agora você tem o resultado no mesmo dia. Sala de coleta infantil, espaço kids para garotada, café da manhã todos os dias e agora conveniado Unimed Eletrobras. Laboratório Biomédia, Avenida Maringá, entre T4 e T5 e mais uma moderna unidade no primeiro distrito, ao lado da Topcom, no 2 de abril. E olha que o resultado da Biomédia é 100%, viu, produção? É, o que chega é o que é. Então, pra você ter um resultado fidedigno aí, procure os laboratórios Biomédia. E tem mais uma nova unidade no primeiro distrito. E olha só que bacana, você acessa a página do Biomédia no Facebook, dá uma curtida e já vai concorrer a vários check-ups gratuitos e ainda um carregador portátil pro seu telefone celular, tá bom? Faça o seu exame no Laboratório Biomédia. Olha, por falar em página, curta a página da TV Alamanda. E a gente tá fazendo sorteio lá também. Pra você que não conseguiu participar aqui via ligação, porque choveu a ligação, é tanto que o nosso telefone até bugou. Você que tá tentando agora e não tá conseguindo, é que o nosso telefone deu problema e, lamentavelmente, a gente não tá conseguindo mais atender. Mas olha só, você dá uma curtida na nossa página, compartilha a publicação que vai aparecer na sua tela. Nós vamos fazer o sorteio na sexta-feira de 8 passaportes, isso mesmo, de 8 passaportes. Quem sabe você não vai ser o sortudo ou a sortuda da vez. Vou repetir, digita no Facebook TV Alamanda de Paraná ou SBT de Paraná. Dá uma curtida na página e compartilha essa publicação. Vai estar concorrendo a 8 passaportes. Agradecer, viu, gente? Olha, a audiência da TV Alamanda cresce a cada dia a passos largos. Nós publicamos isso ontem. Cinco horas depois, já tinha 1.100 compartilhamentos. Agora deve estar na casa de 1.300 compartilhamentos. Isso é motivo de grande alegria. Olha que a gente nem patrocinou a publicação. Eu vi aí, não vou citar aqui o nome, até porque é parceiro nosso também, mas uma colega de imprensa aí, uma outra emissora, publicou, patrocinou há um mês atrás, chegou a 1.100. Aliás, não chegou a 1.100 ontem. Nós, em cinco horas, já passamos esse número aí. Obrigado, de Paraná. Aproveitar, né, vender o peixe aqui a você, comerciante, e fazer parte dessa programação de sucesso. O telefone da Regina Dias é 9215-6632. 9215-6632. Vem anunciar, venha ter retorno aí na sua empresa. Produção, dá tempo para mais uma reportagem, será? Tem que dar, ué. A gente preparou, o povo em casa está esperando e a gente coloca na tela. Assinado, a ordem de serviço, como é que é? Motocicleta recuperada? Essa matéria está no ponto? Essa foi quando? Ah, não, motocicleta recuperada. Não vai mudar nada a ordem do dia para quem está em casa. O que é mais importante? Cinco creches que serão construídas ou uma motocicleta recuperada? Hã? É grande a matéria? É? Então, faz o seguinte, como o nosso tempo está se esvairindo, se esgotando, essa matéria das creches, cinco novas, serão construídas na nossa cidade, ficará para a edição do próximo programa. Vamos, então, saber essa matéria que vai mudar a ordem do universo, a motocicleta recuperada. Vai, põe na tela. A polícia militar recebeu informações que no Parque São Pedro, primeiro distrito da cidade de Paraná, havia uma motocicleta abandonada próximo ao rio Machado. Para lá, a central de operação enviou, então, uma viatura com dois policiais, e chegou e encontrou uma brose de cor preta, abandonada nas proximidades do rio Machado. Eles pegaram a motocicleta, colocaram dentro da viatura e levou a mesma para a delegacia de plantão. Mais uma coisa chamou a nossa atenção, que esta motocicleta tem um registro de furto contra ela. Ela foi furtada no dia 28 de 6 de 2016, nas possibilidades da T-17, no segundo distrito da cidade de Paraná. E, segundo as informações, a cor dela é vermelha. E os policiais encontrou a mesma, abandonada como estava, mas, porém, com a cor preta. Tá certo, obrigado, Adélcio Português, e parabenizar o trabalho da polícia militar. Olha só, quero mandar um abraço aqui à Silvânia, do Jardim São Cristóvão. Ela está falando que, no caso da matéria que acabamos de veicular, antes dessa policial, sobre a iluminação pública deficitária, ela fala que muitas ocasiões são menores, que não têm o que fazer e ficam depredando, quebrando a iluminação pública. Se alguém ver esse tipo de situação, denuncie. Não vai dar nada, porque é menor de idade, mas, pelo menos, uma dor de cabeça para o pai, ah, isso vai dar, né, para poder puxar lá a orelha. Se nós, como sociedade, não podemos dar os catiripapos, pelo menos os pais ainda podem. Não podem dar muito também, não, porque senão são denunciados para o Conselho Tutelar. Na minha época, ah, se existisse essa lei, meu Deus do céu, minha mamãe e meu papai eram bravos comigo, viu? E davam cada lapada que, pelo amor de Deus, mas deu certo, ó, deu certo. Hoje eu não faço nada errado, pelo menos não com os outros, né? Quero mandar um abraço aqui também para a Sueli, ela está nos vendo no Jardim dos Migrantes e está pedindo um alô para ela, um alô para a mãe e para a irmã, a Cleonice, ambas no Novos de Paraná. Obrigado, viu, a todos os Novos de Paraná. Nossa audiência aí é sensacional. Preciso trabalhar. Eu tenho experiência com restaurante, motel, lanchonete. O telefone dela é 9218-7663. 9218-7663. 9218-7663. Eu tenho curiosidade de trabalhar em motel, sabia? Eu acho que eu ia ficar sabendo da vida de Paraná inteiro, né? Porque o que a pessoa vai fazer no motel? Besteirinha, não é verdade? Então, eu acho que eu gostaria, ó, fulana com cicrano, cicrano com fulana, fulano com beltrano, fulana com cicrano, eita! Deve ser um Big Brother Brasil ao vivo. Beijo, querida! O Nini também está acompanhando aqui o nosso programa. Ele e a Alain, a esposa dele. Alexia Nery. É, né, Alexia? Fiquei sabendo ainda uma postagem só na sofrência. Como é que é a postagem que ela acabou de colocar aí? Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Para quem será em essa publicação, Alexia? Ô, menina apaixonada! Será que o pai dela lê essas publicações, o Célio Nery? Eu acho que não, né? Se lê, se ia chamar aí ela no cantinho para saber quem é o cidadão que está deixando a querida na sofrência. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu já volto fazendo o sorteio de mais um passaporte para a espogiva, tá bom? Escreve aí. O melhor da moda cão tristar na Três Irmãos. Lusa Crope de Viscose 33,90. Couture no feminino Dona Beija 79,90. Camiseta Jokov adulto 27,90. Calça diz masculina Max Denim 69,90. Polo Red Play adulto 34,90. Bota masculina Veneto 99,90. O melhor da moda country está na Três Irmãos, a loja onde todos podem comprar. Até terça no Taí Max, mais próximo de você. Contra filé, o quilo 18,49. Cerveja Skol 269 ml, 15 unidades, 27 reais. Bóleo de soja 900 ml, 3,49. Arroz Guarani, pacote 5,14,29. Bacon Excelência, o quilo 13,59. Coca-Cola ou Fanta Lata, 250 ml, 1,79. Leite condensado, tradição 395 gramas, 2,98. Festa country é o que não vai faltar pra você nesses últimos dias. O melhor da moda country chegou com tudo nas lojas aqui e agora. Curta o ritmo country pagando tudo em até 7 vezes no crediário ou cartão. Ou se preferir, em até 5 vezes com a primeira parcela para 60 dias. Festa country, no ritmo e na moda, é nas lojas aqui e agora. No Irmãos Gonçalves, você encontra o que você precisa para festejar e comemorar. Faz um churrasco de qualidade e ainda economiza. Porque curtir a festa do peão é um barato. Sou até quinta. Bobôs surtido garoto, 300 gramas, 7,80. Estrado de tomate Aure, 190 gramas, 1,29. Mescal Actígenes D, 400 gramas, 6,80. Batata Bem Brasil, 400 gramas, 4,19. Beterraba 2,49 o quilo. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. A Zucas Modas está com tudo. Com o estoque totalmente renovado, a Zucas Modas espera por você. Com as mais variadas peças, o melhor do jeans, lindas bermudas e calças femininas e masculinas. Blusinhas femininas, camisetas masculinas para qualquer ocasião. Lindos vestidos curtos e longos. Na Zucas Modas, você encontra os looks perfeitos para você brilhar na Expo Gipa. Promoção especial na Zucas Modas. Calça de trabalho masculina por apenas R$ 25,00. Zucas Modas, vestindo você e sua família. Avenida Brasil, entre T8 e T9. Quer fazer aquela viagem dos seus sonhos? Escolha um destino e a América Viagens e Turismo facilita para você. Passagens, pacotes e cruzeiros para você viajar pelo Brasil e o mundo. Seja negócios, eventos ou lazer. Com os melhores preços e condições de pagamento. Não espere mais. Escolha já o seu roteiro e paguem até 10 vezes. América Viagens e Turismo. Avenida Brasil, Galeria dos Pátres. Telefones 9209-9856 e 3422-3997. Vem aí! A maior festa agropecuária da região norte! Calce a sua bota! Coloque o seu chapéu! Meta a escora nos preços altos! Com a loja preferida! Todo estoque com 15% de desconto à vista. Ou tudo parcelado em até 10 vezes pelo crediário próprio. Moda Country de verdade! Com o menor preço e com o maior prazo! É na loja preferida! A sua loja ideal! Já de volta, antes ainda do sorteio, eu quero mandar um abraço rapidinho aqui pra Darla. Pro filho do casal e também pro Marcelo. Marcelão, tá com tudo, hein? Ela mandou um recado aqui todo apaixonado. Pena que o programa tá quase acabando. Não vai dar tempo de ler. Mas olha, valoriza. Porque ela te ama demais. Tá dizendo que isso é tudo na vida dela. Tem outro recado aqui chegando. A Aline e a Ana Carolina acompanhando também o nosso programa. Olha, só pra quem tá nos vendo na manhã de quarta-feira, tá? Coloca o telefone aí, produção. Porque pra quem está nos assistindo nesta terça-feira, não dá mais tempo de ligar. Já estou aqui com as ligações em mãos pra poder fazer o sorteio. Mas pra quem está nos acompanhando na reprise de quarta-feira, ainda dá tempinho. Ainda tem uns minutinhos pra você ligar e o sorteio vai ser na programação ao vivo de quarta-feira, tá? 9-2-15-15-0-9. 9-2-15-15-0-9. Giovanni, vou te usar novamente pra poder fazer o sorteio hoje. Nós conseguimos atender 175 ligações. Muita coisa, hein? Escolha pra mim um número apenas. De 1 a 175. Bora lá. Qual o número? Fala alto. Fala alto. Número 30. Número 30, tá bom. Deixa eu ver aqui quem foi a sortuda ou o sortudo. Eva, só mulher, hein? Ontem, se eu não me engano, foi a Neuza. Hoje, a Eva levou pra casa mais um passaporte aqui no oferecimento da TV Ela Manda. Ligação de número 30. O telefone dela é 9-2-2-1-4-5-2-6. 9-2-2-1-4-5-2-6. Me retiraram o seu passaporte, Eva? Aqui na sede da TV Ela Manda, que fica na BR-364, saída para a Presidente Médici até o final da tarde desta terça-feira, tá bom? Olha, caramba! 1.500 compartilhamentos. Coloca na tela aí, produção. Quem quiser também tentar a sorte compartilhando e curtindo a nossa página, é possível. Nós estamos com essa promoção rolando na internet. Você entra na TV Ela Manda SBT de Paraná, ou só SBT de Paraná está valendo. Curte a nossa página. Tem que fazer as duas coisas, tá? Tem que curtir a nossa página e compartilhar essa publicação. Nós colocamos ontem. Já está com 1.500 compartilhamentos. Eita, coisa boa, hein? Obrigado de Paraná. E concorre a oito passaportes nesta sexta-feira. Abraço. Vou ficando por aqui. Para quem nos acompanha na manhã de quarta-feira, vai ficar o Mundo Disney. Já para quem nos assiste ao vivo, acompanhe o J. Paiva e o Visão Geral. Forte abraço. Forte abraço.